Carlão, mestre, o resultado da Cogna do quarto trimestre geralmente consegue dar uma boa noção da captação de alunos para 2024. Qual a expectativa da tese para o próximo ano? Não tem expectativa para a tese. Tem a tese que continua seguindo. Não tem expectativa com relação a resultado específico. O que a gente vê é consistentemente a Cogna entregando exatamente o que a gente vem comentando. A gente tem continuidade da Cróton pelo quinto, sexto trimestre consecutivo com o crescimento de faturamento. A gente tem agora a entrada da parte de governo ali na... Eu não lembro agora o nome daquele pedaço da operação, mas tem um pedaço da operação ali que tem uma parte agora que começa a operar governamental que abre uma porta para a expansão. Você tem continuamente melhoria das margens, EBIT, lucro, eventualmente lucro, mas melhorando quando você olha nove meses ali, por exemplo, você vê a melhoria da lucratividade da operação, você vê a contínua redução, agora mais acelerada, mais vinha paulatina, da alavancagem, e você tem consistentemente uma entrega de fluxo de caixa menos investimento robusta. Então, sem perder a capacidade de manter a qualidade da operação, um fluxo de caixa gerado agressivo. Então, assim, ela vem... O que eu espero é que ela continue entregando esse direcionamento. É possível que a gente veja acelerar a redução na alavancagem. Dado a melhoria da EBIT, daí dado a capacidade cada vez maior de geração de caixa da operação e a dívida ali sendo cada vez menos relevante versus a capacidade da operação de gerar caixa. Mas não é mais uma parte que me preocupa. Então, assim, o que eu espero é a continuidade da entrega disso que a gente vê consistentemente. Desde que andam no portfólio, todo trimestre é a mesma coisa, certo? Pá, 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 entregando como um reloginho. Pá, 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 pá.